Como é que vocês estão? Vocês viram aí que ficou bom, né? A janelinha aqui, ó. Só ficou com um detalhezinho que ficou faltando. O Salverino ensinou pra gente que ela tava travando muito na hora de abrir e fechar, né? Tinha que dar umas porradas pra ela abrir e fechar. Aí, olha só. O segredo está aqui, nessa vela. A gente pega a vela e passa ela. Eu não tinha ideia disso, né? Mas janela agarrando, como se fala em Minas Gerais, é um problema muito comum, né? Isso a gente sempre tem. Então, se você pega uma vela e passa aqui, ó, no lugar onde a janela corre, ela passa a correr muito bem. Olha só. O Salverino já fez a parte aqui do trabalho mais duro, né? E aí a gente testou e viu que funciona perfeitamente. Então, agora eu tô só dando uma complementada aqui e trazendo essa dica pra vocês. Porque eu pesquisei na internet isso aí e não achei. Como fazer uma janela de madeira ficar mais fluida, né? Ela parar de ficar agarrando. Então, o segredo tá aqui. Igual quem acompanha aí viu como é que eu resolvi, né? Parcialmente, na verdade, né? Resolvi temporariamente aquele problema do carro cantando. Corria cantando, passando uma vela. E aqui na janela também. Olha, olha, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Você passa aqui, aqui, ó. Certo, onde ela corre. Onde ela corre. E lá em cima também. Lá em cima igual. Segue a mesma solução que serve. É o famoso pau que bate em Chico, bate em Francisco e bate em todo mundo. Porque a mesma solução lá da nossa correia cantando. Acaba sendo a mesma solução aqui da janela travando, tá certo? Pelo menos janela de madeira, né? Não sei se isso aqui serve também pra janela de ferro. Acho que no caso da janela de ferro. Você pode passar um lubrificante, um desengripante, alguma coisa assim. Que já vai resolver, né? Então, tá aí a dica, tá aí a solução, né? Dizem que de fato, por mais cuidado que eu tenha tido pra pintar essa janela. Ela já tá descascando em alguns pontos. Não sei se fui eu que pintei errado. Se tinha alguma coisa a mais que eu tinha que fazer que eu não fiz. Mas o ponto é... Tá dando assim, roscada aqui. Tá dando umas descascadas boas. Não sei se foi dela ficar muito dura também, né? Mas é aquela história, né? Meu principal objetivo aqui era vedar as frestas, né? A gente carou um frio pesado aqui em São Paulo. Esses dias. E, meu, ficou bem mais quentinho o quarto. Ou melhor, ficou bem menos frio, né? Porque antes, como tinha as frestas, né? O vento entrava pelas frestas. Então, fica essa dica rápida aqui pra vocês. Considero o nosso projeto de janela aí finalizado. Claro, né? Ainda ficou faltando passar um pouquinho de vedar a fresta em alguns pontos da janela. Isso aí ficou faltando mesmo. Não fui de novo lá no... Na loja de material pra construção. Então, acabei não... Não completando, né? Mas... Já tá muito boa a janela, velho. Ficou muito bacana. Ficou muito boa mesmo. E... Vamos ali dentro pra eu mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Olha como ela ficou muito mais fluida, né? Olha isso, velho. Tá muito leve, ó. A janela, tá vendo? Olha só. Galera... Tô surpreso. Eu imagino que esse seja aquele tipo de coisa... Que você, de vez em quando, você tem que aplicar. Pra ficar bem bom mesmo, né? Mas... Isso é tipo um lubrificante. O bom da vela é que ela não fica saindo na sua mão, né? Então... Olha aí. Talvez isso aqui... Olha só. Isso aqui grudava de um jeito, galera. Antes... Que era quase impossível você tirar do lugar. Tinha dia que a gente não tava nem abrindo essa janela aqui. Tão difícil que era. Eu vou aproveitar. Vou passar um pouquinho aqui nesses cantinhos também. Que é importante, né? Bom, então... Tá aqui o resultado final. Olha só que maravilha, velho. Parece que a janela acabou de sair de fábrica. Olha só. Tá. De manhã. Chega de noite. Vem aqui e fecha. Aí quando ficar mais tarde, chega a hora de dormir. Vem aqui e fecha. Tô mostrando aqui pra vocês. Vocês veem que eu ainda encontro um pouco de dificuldade. Mas aí é ali, ó. É onde eu, de fato, reduzi muito as festas que a madeira realmente encosta, né? Que é onde dá aquele efeito de vácuo pra janela, de fato, ela segurar uma certa quantidade de ruído, né? Mas, mano, isso aqui perto do que tava antes, galera. Vocês não vão acreditar. Você tinha que bater na janela pra ela andar. Tinha que ficar batendo assim, ó. Agora não. Ficou bom. Chega de manhã. Ah, vou acordar. Abra a janela. Abra a outra janela. Ó, essa daqui, como eu falei pra vocês, ela vai enroscar. Por quê? Porque ela ficou muito justa aqui, ó. Mas eu não ligo. Eu prefiro uma janela que enrosca um pouquinho do que uma janela que deixa entrar muito vento, muito barulho, essas coisas. Inclusive, tá bem... a gente tá dormindo bem melhor aqui. Eu coloquei dessa fita aqui na porta também de casa. Que é a que vai pra rua. Nossa, mano. Fez uma diferença do caralho. Não é apenas para complementar. Foi o que a gente gastou aí de material, ó. Lixa, R$22,00, tinta. Claro que não foi só pra janela, né? Luva, cola de silicone que eu ainda nem apliquei. Vou aplicar ao redor dela. Né? Comprei uns plegos pra pregar aquela parte lá. Tem aqui também um assento de privada que não faz parte disso. Mas tá aqui. Só que ele não faz parte da janela, né? Enrolador de mangueira também não faz. Agora os Vé da Fresta eu vou falar pra vocês, viu? Vé da Fresta não é uma das coisas mais baratas que tem, não. Ó, só de Vé da Fresta eu gastei aí R$92,00. Total R$369,00. Dessa restauração da janela, vamos dizer assim, né? A gente acha, sim, uma janela mais barata do que esse valor aí de R$369,00. Tem lá no mercado, mas por questão é... Essa janela mais baratinha, ela não... Essa janela que tá aqui é melhor do que uma janela desse preço, né? Esse que é o ponto. Essa janela, além de ter esse estilo, né? De não ter aquela coisa que eu comento muito nos outros vídeos, né? Vai comprar a janela e vai achar alguém pra escalar a janela, né? Às vezes é mais fácil você reformar aquilo que você já tem. E eu achei que ficou bom, né? Porque o detalhe é, essa janelinha baratinha, ela não vem com Vé da Fresta também. Então, ela de fato vai deixar passar claridade, vai deixar... Aliás, deixar passar vento, passar barulho do mesmo jeito que eventualmente uma janela dessa. Então, você teria que, além de comprar a janela, fazer esse tratamento, né? Então, eu acho que... Fora que esteticamente me agrada mais. Acho que combina mais aqui com o quarto, essa janela de madeira aqui. Branquinha assim. Eu gostei bastante do resultado. O Dili também gostou. Elogiou aí o meu serviço. E acho que é isso, galera. Foi isso daí. Valeu muito a pena. Foi um projetinho legal, que deu uma satisfação de fazer. E depois tem esse outro que vocês acompanharam aí, na reforma da lavanderia que eu tô fazendo. E a minha próxima empreitada agora é o portão automático da garagem, né? Também eu vou contar pra vocês um pouco da história e das dores. De como é que é fazer isso. Mas, no final das contas, vale muito a pena, velho. Então, é isso aqui. Por mais trabalho que a gente tenha tido, por mais cansado que eu tenha ficado, não tem preço. Quando a gente chega de noite, fecha a janela e ela fica... Olha só, quando você encosta as folhas, você sente um barulho de vácuo, saca? Quando você encosta elas assim, faz um barulho de... Como se estivesse, de fato, vedando lá fora. Teve alguns itens que eu abandonei, né? Como fazer... Refazer esse espregar, esse puxador, essas coisas. Acabei que assim deu certo, né? Ficou bem legal. Então, não perca aqui no canal. Sempre saem vídeos aí de faça você mesmo. Vídeos de muitas coisas, de política, de xeritigo, opiniões. Mas esse aqui é o canal do Cristiano, né? O meu canal. E tem aí um monte de coisa que eu divido com vocês, beleza? Obrigado aí por assistirem meus vídeos. Deixe seu like, comente aqui embaixo, se inscreva. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto